Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Nesse vídeo eu quero passar uma dica legal aí para vocês que ainda está enfrentando dificuldade para derrubar esse Deadpool aqui do modo mestre, mas também quero passar algumas informações básicas para vocês aqui, beleza? Bom, para quem não encontrou aí uma forma de entrar em contato com a minha pessoa, eu quero lembrar que o meu contato do WhatsApp está embaixo de todos os vídeos aí, tá? Se você olhar aí na descrição embaixo de todos os vídeos vai estar meu contato aí, contato, parcerias e tudo mais. Aí você vai olhar lá, tem a página do canal e vai ter o meu contato no meu WhatsApp aí, você pode estar entrando em contato comigo aí a qualquer momento que você precisar. Lembrando que eu estou fechando eventos aí para a galera, eventos gerais, tá? Desde o Drax até o Labirinto das Lendas. Lembrando que para inscritos tem preço bacana, tá? Tem preços especiais aí para inscritos. Então se você não fechou seu evento aí por conta de custo, tentou passar e de repente aí gastou demais, acabou desistindo, não se desespere. Entre em contato aí conosco que vamos estar negociando um preço bacana, fechando para você um evento aí com um custo com certeza bem mais acessível do que você gastando rios de dinheiro aí em unidades, tentando fechar algum evento aí que de repente pode sair extremamente caro e inviável para você, beleza? Vamos lá. Esse Deadpool aqui galera, ele tem a maioria dos players que tenta passar ele, assim, se dá de cara primeiro com a regeneração bem chata que ele tem, ou seja, ele regenera muito. Lembrando que esse efeito aqui, sanguinário, seria o efeito de sangramento. Quando você é acertado aí por um E2, acaba a brincadeira, ou seja, a luta é basicamente quase que finalizada, porque o seu campeão, se ele não for alona, se ele tiver full, ele não vai alona, mas se ele tiver com metade do life, basicamente ele vai alona. E essa recuperação de 200% aí a mais de saúde também é bem chata. Esse tipo de campeão com esse recurso aí deixa os players, principalmente os iniciantes, meio que desesperado quando está no meio da luta. Eu derrubei aqui esse Deadpool com o Lorde, lembrando que o meu Lorde está 440, tá? Duplicado nível 40, se não me engano. Quais campeões que são capazes de derrubar esse Deadpool? Poderia citar aqui uns 10 ou mais, mas vou citar os mais comum, tipo visão. Não, derruba ele fácil, porque tem bloqueio de poder, Magneto também, com o E2 dele dá bloqueio de poder. Até a guilhotina mesmo não dá bloqueio de poder, mas o E2 dela, a maldição da lâmina ancestral dela, dá pra derrubar esse Deadpool tranquilo, tá? E essa regeneração dele ali que deixa todos, ou seja, a maioria dos players, principalmente os novatos, desesperados. E por conta disso acaba perdendo fácil a luta. Lembrando que eu não utilizei especial do Lorde, tá? Eu só dei só uma sequênciazinha básica aí de 3 golpes leve e finalizando o combo aí com um golpe médio. Dessa forma, somente pra aumentar a quantidade de hits e pra você ver o dano que o Lorde vai causando ao longo do tempo. Pra quem não conhece a habilidade característica do Lorde, seria a habilidade característica dele, é o estrategista, tá? Ou seja, ele se adapta de acordo ao andamento da luta, ele vai começando a trocar golpe com o oponente, ele vai se adaptando à luta e vai aumentando o dano crítico dos golpes dele. E também o bloqueio perfeito dele também vai aumentando de acordo ao decorrer da luta. Lembrando que é limitado até os 400 hits. Passou de 400 hits, não aumenta mais nada e você fica aí com o dano máximo que ele pode causar. Se ele tiver R5, é certo que ele vai estar causando um dano enorme. Se não tiver, dependendo do nível de duplicação mesmo, o R4 causa um dano bem interessante. Então, aí vocês viram aí que não tem muito segredo derrubar o Depo com o Lorde. Eu poderia ter feito aí o teste com o Lorde até 3 estrelas, o resultado não ia ser diferente. Ia ser uma quantidade maior de golpes, mas teria derrubado também tranquilo. Lembrando que o King Groot, para a galera que está sempre me pedindo, Ah, te faz aí um vídeo derrubando o King Groot. Como eu estou fazendo o evento na minha conta e eu quero fazer rápido, porque eu preciso liberar aqui o evento na minha conta e para estar fazendo outros eventos aí para a galera. Então, ou seja, eu estou fazendo com a minha equipe mais forte, lógico, a minha magia domina legal aí nesse evento. E esse King Groot aí, eu vou estar fazendo um vídeo depois, dando uma dica de como derrubar ele também fácil. O Dr. Voodoo é um excelente campeão, até ele 3 estrelas dá para derrubar esse King Groot. Lembrando que você não teria que ter suicidas, não é o meu caso. Eu estou utilizando suicidas por conta da arena. Então, para mim fazer esse vídeo, eu teria que tirar suicidas e para mim não me atrapalhar na arena. Eu não vou fazer esse vídeo hoje, beleza? Mas espero que esse vídeo aí, dando a dica de como lutar com o Deadpool e quais os campeões adequados possam estar te ajudando, beleza? Eu utilizei o Lorde aí no vídeo exatamente porque já observei que tem contas básicas aí de players que iniciaram há pouco tempo que já tem o Lorde. Então, ou seja, consegue fazer de boa. Mas se você não tem o Lorde, você consegue fazer com visão, tá? Você consegue fazer com o Magneto também. Você derruba ele tranquilo. É só focar no E2 do Magneto que dá bloqueio de cura. E você consegue hitar legal e derruba ele, tranquilo, tá? Então, galera, se você tiver interesse em entrar em contato aí, fechar algum evento, arena, esse evento aí do Drax mesmo, tem uma galera que teve muita dificuldade de passar. Então, quero só ressaltar que mesmo em contas básicas aí, eu estou conseguindo passar tranquilo, com custo bem acessível. Ou seja, você não gasta muito unidades. Quer dizer, eu não gasto unidades com isso aí, não chego... Dependendo da conta, se tiver estoque, não chego nem gastar nada pra fechar. Eu estou pegando também pra fechar só o capítulo 4, que é o capítulo mais difícil aí, beleza? Os três capítulos anteriores são mais fáceis, são brincadeira de criança. Então, pra não perder tempo e pra ficar mais em conta pra vocês, eu também não faço esses três capítulos anteriores. Eu só faço o capítulo 4, que é o mais difícil, e com isso fica mais em conta pra vocês. Então, lembrando que se você for inscrito do canal, você tem um desconto especial, beleza? Então, se você também tem aí um conhecimento bacana aí sobre internet, YouTube, edições de vídeo e tudo mais, ou de repente tem interesse em fechar uma parceria aí conosco, entre em contato aí, vamos estar trocando uma ideia. Lembrando que eu não estou postando vídeo todos os dias pra vocês aí no canal, porque estou trabalhando basicamente, fechando muitos eventos aí, e estou ficando meio que... Não é sem tempo, é porque a minha internet sobrecarrega, e se eu mandar vídeo e fazendo eventos, às vezes me atrapalha. Então, eu vou ter que estar contratando uma segunda internet aí, e pra deixar uma própria pra enviar vídeo e uma pra jogo, mas vamos ver como que isso aí vai ficar, beleza? Lembrando também que tem um novo evento aí, um novo projeto que o canal está trabalhando, que é o projeto Evolução MTCBR. Nós colocamos uma pedra em cima daquele projeto porque estava dando muita dor de cabeça, agora temos um projeto Arena aí, que é aquele projeto que você consegue entrar com uma adesão baixíssima, ou seja, coisa de R$10,00 e tem direito aí a um sorteio semanal de uma Arena Básica, tá? Ou seja, é uma Arena Básica porque... Ah, você é um player mediano e consegue fazer Arena, mas de repente não tem tempo, esse projeto de repente vai se encaixar legal pra ti aí. Ou seja, vai de certa forma te ajudar a evoluir, mesmo que você não tenha tempo pra jogar, esse projeto aí de repente se você for sorteado vai conseguir te entregar uma Arena Básica aí, seja de um campeão top de prestígio ou um campeão que não seja lá com... não seja campeão de prestígio, mas de certa forma já vai te ajudar a evoluir um pouco mais, beleza? Então vou ficar por aqui. Mais informações, não esqueça de dar um joinha aí pra ajudar o canal, dando um joinha nesse vídeo aí, compartilhando ele. mais informações, não esqueça que meu contato está abaixo desse vídeo aí. Na verdade, todos os vídeos tem meu contato aí de WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida aí sobre eventos e tudo mais, lembrando que é desde o evento do Drax até o Labirinto das Lendas, nós fechamos aí de boa, beleza? Ou seja, tem o custo total aí, unidades, essas coisas todas, que isso é o natural que o jogo não tem bloqueio perfeito, por conta disso, existe aí um gasto aí de recursos, mas é lógico que a gente tentamos fechar o evento com o menor custo possível, beleza? Então vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau!